O município de Espinho, em parceria com o Running Espinho, Fitness Factory Espinho e a Associação Espinho Vida, realizou este domingo, dia 17 de março, a primeira edição da Caminhada da Primavera. O Vice-Presidente da Câmara, Luís Canelas, e a Vereadora Leonor Ledo da Fonseca, juntaram-se a cerca de uma centena de pessoas de todas as idades para conviver e percorrer cerca de 5 quilómetros com muita energia, aproveitando o bom tempo e usufruindo dos benefícios de fazer atividades ao ar livre. No final da caminhada, Luís Canelas, enquanto Vereador do Desporto, garantiu a continuidade de iniciativas para a comunidade que promovam o bem-estar físico e mental. Deixando o convite à população para se envolver nas várias ações que serão dinamizadas ao longo do ano. No final da caminhada, Luís Canelas, e a Câmara da 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 Câmara. No final da caminhada, Luís Canelas, e a Câmara da 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 Câmara